Rei do açaí e grill, a sua pedida no Porto do Baé, toda a família já sabe o ponto certo pra você se deliciar de muita coisa boa, com o menor preço da cidade, é aqui. O pessoal já tá aqui aproveitando, fala pra nós, como que é estar aqui hoje? Muito bom, vim hoje aqui comer um pouquinho, apreciar a paisagem, também amamentar o Antony, amamentar não, alimentar, né, que ainda não tá amamentando não. Tá cheio de gravidinha aqui hoje, você já é a segunda que eu falo nessa reportagem hoje, é as gravidinhas resolveram sair da toca hoje. Resolvemos. Com certeza, estamos muito felizes por isso, as coisas estão acontecendo, a gente tá se cuidando, através desse momento da gente se cuidar, se preocupar com nossos clientes, com nossos funcionários, com a gente mesmo, as coisas estão influindo muito bem, e a gente tá muito feliz por isso, é isso que a gente tava esperando acontecer. E graças a Deus, eu tenho toda certeza que vai acontecer coisas boas pra nós. Já sofremos demais, cinco meses aí, desesperado, e agora tá chegando o momento da gente, como bem, colher algumas coisas boas nesse momento aí, né. Reguinho, fala pra nós, o que que o pessoal pode esperar do Rei do Açaí e vir pra cá? O que que o pessoal que vem pra cá aproveita? Olha, você vê só, o Rei do Açaí é sempre inovando, buscando algumas coisas pra que as pessoas se sintam com mais segurança. É, você vê, nossos funcionários hoje andam com visor na frente pra não atrapalhar nossos clientes, álcool gel nas próprias mesas individual pra cada cliente, e o distanciamento, essa preocupação que a OMS nos pede, e nós estamos aí se preocupando muito e cuidando disso aí. E sobre os pratos, o que que o pessoal pode esperar? Ah, hoje aí nós estamos aí de campeão hoje com a gente, a ventrecha de caranha, que tá saindo como nunca, o nosso filé parmegiana, muito bom, o nosso carro-chefe, que é o churrasco. Então nós estamos tentando assim melhorar cada vez mais, pra que nossos clientes tenham uma boa saída, uma boa alegria de estar aqui no Rei do Açaí, Grilu. O açaí mais combiçado da cidade é aqui. Com certeza, tá, aqui onde se encontra, todo mundo, você vê essa mocidade bonita, linda, conversando, tendo um bom papo, e a gente se preocupando e cuidando deles, tá. Aqui você vai encontrar a cerveja estupidamente gelada, tem boêmia, skol, ah, você também vai encontrar a brama shop, a antártica e outras variedades. Churrasco, você vai encontrar a variedade e qualidade da maminha, contra filé, carne de sol, tudo isso com acompanhamento de arroz, vinagrete, mandioca e feijão tropeiro. E o preço tá incrível, só R$ 39,90. E ainda você conta com as pratas da casa, filé paibangiana, peixe ao molho, sanduíche, caipirango, caldo de frango, açaí com morango, é só vir. A pedida Zeta de Barra do Garças é o Rei do Açaí, Grilu. A pedida Zeta de Barra do Garças é o Rei do Açaí, Grilu. A pedida Zeta de Barra do Garças é o Rei do Açaí. A pedida Zeta de Barra do Garças é o Rei do Açaí. A pedida Zeta de Barra do Garças é o Rei do Açaí. A pedida Zeta de Barra do Garças é o Rei do Açaí. A pedida Zeta de Barra do Garças é o Rei do Açaí. A pedida Zeta de Barra do Garças é o Rei do Açaí. A pedida Zeta de Barra do Garças é o Rei do Açaí. A pedida Zeta de Barra do Garças é o Rei do Açaí. A pedida Zeta de Barra do Garças é o Rei do Açaí.